Finalmente o servidor brasileiro vai tá chegando no Roblox, cara, dois novos itens de graça pra gente tá resgatando e o Roblox vai ter anúncios agora, velho. Calma, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que gostei de vocês, tá falando de story, mano? E galera, no vídeo de hoje aqui, velho, eu quero falar com vocês que sim, vai tá chegando o servidor brasileiro no Roblox. Temos dois novos itens pra tá pegando e, cara, vamos ter anúncio dentro de jogo agora, velho. Calma, vou explicar melhor pra vocês, então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sin de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar, cliquem nele aí que vai tá me ajudando demais, beleza? Pra você que tá meio perdido, velho, ou então finalmente, velho, tá falando sobre o servidor brasileiro, sim, ele é real. O próprio David Bazus que acabou de confirmar, cara, mano, se bem que já confirmaram em outras RDC e até hoje nada, né? Mas, dessa vez, é diferente. Olha só o que o RTC em português acaba falando. Curiosidade, ao perguntar sobre o servidor brasileiro, Jackson, desenvolvedor de jogos de luta, chamou o CEO do David Bazus que de atrasado bazuca ou demorado bazuca, né? Porque a tradução não é 100% correta. E ainda disse que o número de brasileiro em seus jogos estava diminuindo pelo ping alto, cara. Mano, olha só que da hora, né, velho, o que que eles falaram, mano? E continuando aqui, o David ainda disse, eu não posso dizer sim sem dizer sim ao Brasil, né? E finalizou com, em última análise, teremos um servidor no Brasil. A diretora de marketing, Ana Gordon, ainda continuou com a brincadeira dizendo, você tem um novo nome, né? O atrasado bazuca aí, né? Mano, a carinha dele aí, velho. Bom, mas sim, ali basicamente ele falou, né, cara, que sim, vamos ter servidor aqui no Brasil, tá? Mais uma vez a galera falando, e sim, o David Bazus confirmando, ó, vamos, vamos providenciar um servidor lá pro Brasil, né? E aí você deve tá fazendo a seguinte pergunta agora. Tá bom, Mr. Roy, mas ele já não falou isso daí em outras RDC? Já, já falaram. Até na RDC 2022 foi onde começou, se eu não me engano, onde apareceu um servidor no Brasil, mas até hoje não chegou isso daí, tá? Bom, o que que eu posso falar, galera? Pode ser que chegue esse ano? Pode ser. Pode ser que chegue ano que vem? Pode ser, mano. Mas eu acredito possivelmente que sim, até a RDC do outro ano, né, do ano que vem, já tenha servidor no Brasil, né? Um datacenter, velho. Tomara, mano, tomara. É sério, David Bazus, que para de falar que sim e faz logo esse negócio, cara. O cara só fica falando, ah, sim, 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 e não entrega, mano. Cadê, David Bazus? Pede lá pra galera fazer logo um datacenter aqui no Brasil, que vai ser muito, mas muito útil. A gente finalmente vai poder jogar a 10 de ping. No mínimo, no mínimo, 10 de ping, cara, não é possível. Pelo menos 50, é, eu sei lá, mano, acho que é melhor 20, né? Vamos falar 20 de ping, que eu acho que vai ser bem mais interessante, tá? Só a gente esperar, galera, não tem muito o que a gente fazer, mas sim, foi confirmado de novo o servidor brasileiro, tá? Bom, agora, velho, eu quero falar pra vocês, lembra daqueles dois itens que eu falei que basicamente iria chegar no Innovation Arts? Riram de mim, riram da minha cara, não acreditaram, falaram que era aquele que bait, e tá aí, né, mano? Pelo amor de Deus, né, galera? Confia em mim, que o cara aqui já tem anos de experiência no que tá fazendo, tá? Olha só o que o RTC em português acaba falando. Novos itens grátis, resgate os dois novos itens da maior premiação do Roblox por simplesmente entrar no hub deles. Os itens estarão disponíveis apenas por 7 dias, tá? Lembrando, ele postou isso aqui dia 7, tá, velho? Então até dia 14 vai ter esses dois belíssimos itens pra gente tá pegando. Mistroi, eu não sei como é que pega. Muito simples, cara, você vai clicar igual eu tô fazendo aqui, cara, no link que tá no comentário fixado aí, beleza? Eu deixei o dislike aqui porque eu tava bravo, tá? Mas enfim, cara, o que a gente vai fazer agora, mano? Você vai entrar no Roblox Innovation Awards 2024, tá? Lembrando que, se eu não me engano, você só tem até dia 14 pra tá pegando isso daqui. Então vamos lá pra eu mostrar pra vocês, cara. Olha só, eu tô aqui carregando tudo ainda, nem carregou nada. E você já vai ganhar a B de A e a B de B, se eu não me engano, ali, cara. E GG, você já ganhou os dois itens. Sério, Mistroi, eu não preciso fazer nada. Sim, só de você existir, você já ganha basicamente os dois itens de graça, tá? E você já pode ir no seu inventário e resgatar eles. No caso, tem um aqui do lado, tá, mano, que a gente pode ver. Eu não sei se encostando aqui também você ganhar bad, eu já ganhei. Só de existir ali no lobby, tá? E aqui do lado a gente tem um outro item, que é esse item pequenininho, tá? E vocês podem ver, galera, que olha só que legal, né? Eles atualizaram e tiraram o RDC Volting, né? Isso aqui é bem, mas bem interessante, né? Agora não dá pra gente voltar em mais nada e acabou. Foi tudo completamente completado, tá? Então sim, só da sua existência, você já vai ganhar tanto esse itemzinho quanto esse outro item aqui. Como que eu equipe isso daí, mistério? Bom, só pra gente confirmar, você vai descer aqui embaixo, vai descer mais um pouco, cara, até você ver as novas bad, tá? Que no caso é essa bad A e bad B. Eles não tem foto, não tem nada. É isso daqui, tá? Bom, você conseguiu elas, cara? GG, você já pode clicar em Avatar, mano, que vai tá bem aqui em recente os dois itens aí que você acabou de pegar. Tanto a asa quanto o cubo aí no seu ombro. E cara, sendo bem sincero com vocês, dá pra fazer uma skin bem legal com essa asa aqui, tá? O cubo você não precisa necessariamente usar, mas com a asa vai dar pra você fazer uma skin bem legal. Tudo roxo aí com o Dominus, eu acho que fica bem, mas bem interessante, tá? Comenta aí embaixo se você já pegou isso daí. Fala pros seus amigos também, manda esse vídeo pra eles, pra todo mundo pegar esse item. Já que você não precisava nem ter votado, nem nada do tipo. Só entrar no jogo que você já vai tá ganhando esses dois itens. Só lembrando também que é só sete dias, tá, galera? E eu acho que, se eu não me engano, vai até dia 14. Pode ser que vai até dia 13, mas eu acredito que vai até dia 14, beleza? Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Imagina agora que você tá jogando um jogo e de repente aparece um anúncio, tipo aqueles lá de jogo da Play Store, cara. Que você tá jogando lá, do nada você morre e aparece um anúncio na sua tela. Se eu te falar que o Roblox vai ficar desse jeito agora, vocês acreditariam em mim? Porém, não vai ser anúncio do jeito que a gente espera, e sim com recompensas. Sabe quando você, por exemplo, tá jogando aquele joguinho da Play Store e do nada aparece pra você comprar uma recompensa? Então, parece que o Roblox quer fazer uma coisa igual, cara. Olha só o que o RTC em português acaba falando aqui. O Roblox planeja liberar que os criadores exibam anúncios também em sua tela por meio de GUIs. É óbvio, né? De forma diferente de como é atualmente. O desenvolvedor poderá usar essa opção para te dar um item caso você veja um anúncio. Por exemplo aqui, a gente tem aqui, olha só, Excalibur custa mil Robux, mas você pode ganhar de graça assistindo um anúncio. Meu amigo, esse anúncio tá pagando muito bem pra custar mil Robux e você conseguir de graça com o anúncio, tá? Mas enfim, cliquei de graça, você vai lá, vai assistir um anúncio, sim, um anúncio fora do Roblox, tá? E você vai ver o anúnciozinho ali. 15 segundos sem pular nem nada. E quando você terminar, parabéns, você ganhou a sua Excalibur que custava mil Robux, tá? Cara, sinceramente, isso aqui é uma coisa muito interessante, tá? Principalmente pra Simulator, principalmente pra galera que gosta de guardar jogo aí. Por exemplo, você entrou lá no Simulator do Jorginho Plays lá, mano. Jorginho Plays Simulator. Mano, olha só que legal. Tenho dois vezes coin aqui por 300 Robux ou então eu posso ver um anúncio. Você vai lá, vê o anúncio, ganha lá cinco minutos de dois vezes money e consegue farmar muito mais e sair na frente de todo mundo, tá? Então é uma coisa bem mais bem legal. Pode ser também que eles dão um pet de graça. Imagina o Pet Simulator tá dando hug pra quem vê anúncio, né? Bom, sonhar nunca custa nada, né, galera? Mas bem, bem interessante mesmo, tá, galera? Tomara que daqui pra frente, tá? Muitos jogos usem isso daí, tá, velho? Mano, e o mais legal é que você pode escolher, tá, galera? Não é que vai aparecer na sua tela do nada. Não, você que vai escolher se você vai querer ver ou não, beleza? Mas enfim, né, galera? No entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza? Espero realmente que vocês tenham entendido tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, tá? Não se esqueça de clicar no botão Hypare pra tá me ajudando demais, tá? É isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!